Então bora guys, vamos tá fazendo o showcase desse personagem aqui, só deixa eu tirar a loja aqui da tela Beleza Esse personagem aqui é de One Piece Vamos colocar aqui vezes 5, caminho 2 De início ele custa 500, eu não consegui colocar ele no level 175, eu deixei ele no level 1 mesmo Eu vou pegar um personagem meta pra colocar no level 175, senão eu vou jogar meus XP de base né Vamos clicar aqui então, ó, dá pra gente colocar ataque FX aqui do ladinho agora, ó Controlar aqui também Vamos clicar aqui no Formar personagem E vamos esperar aqui o ataque FX dele Tá dando o primeiro up, 2,5 pra tá dando upzinho nele Aqui tá escrito Light Marine, só que eu não sei qual que é o nome correto desse personagem Se alguém souber, comenta aí Ele é elemento raio Vamos tá dando mais um upzinho nele, agora ataque away cone Vamos ver aqui o ataque cone dele como que é Mas não tá começando o ataque cone dele Tá ligado aqui o ataque FX Ah, tá ligado, ó Tá dando mais um upzinho, 12k Dá pra evoluir ele pro... Pros 3 Pros 7 não dá Dá pra evoluir ele pros 6 então Vou clicar aqui Tem que precisar da frutinha lá, né Do... Da raid do... Do... Como que é? Do Luffy? Colocar aqui vezes 2 Ó, mudou vezes 2 aqui Ficou bonito o jogo Ficou bonito Mas por enquanto Não tá me agradando Daquele jeito, né, guys? Era pra ter criado um hypezão, ó 140k de dano 5 segundos pra ataque e 80 de alcance Ele ataca bem rápido 5 segundos Ataque é o Ebolinha Vou ficar aqui no... Vou me spamar Não tá mostrando aqui o ataque FX dele Eu acho que tá desligado Eu acho que eu deixei desligado Quando clica aqui ele desliga Tipo, pá Vamos ver É isso mesmo Desliga Ali não liga Ali desliga o ataque FX É, mais ou menos Achei mais ou menos Comentem o que vocês acharam desse personagem Deixa eu passar os novos códigos pra vocês também E eu vou fazer os novos códigos já aqui, né Ó Universal reset Esse código Pra fumegar esse código Você vai ter que jogar algumas horas Ó 150 Stardust já ganhei Eu vou lá girar na loja O banner especial Ó, vou colocar o outro código Tomara que dê um... 100 Stardust, né Beleza GG Tá colocando aqui mais um código Então Ó, esse aqui eu vou ter que jogar 196 minutos pra funcionar ele Deve ser um personagem Ou alguma coisa boa, né Personagem Stardust eu acho que não vai ser Mas eu acho que vai ser um personagem Ou vai ser pra liberar pro mundo 3 Pode ser isso também, né Mas é isso então, guys A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar o like Desce ali embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito também E é nóis Aqui é o Peixotão Brabão Se gostaram do Peixoto também, ó Compartilha com seu amigo Oi